As prioridades do país para os próximos quatro anos vão ser apontadas também pela sociedade. Isso por meio de encontros e de uma plataforma virtual. É o Plano Plurianual Participativo. É o povo que escolhe seus representantes. E é ele também que aponta o que deve ser prioridade para o governo. Essa é a ideia do Plano Plurianual, o PPA, que vai reunir os principais objetivos e metas do país pelos próximos quatro anos. Para isso, serão usados vários mecanismos de participação popular. Organizados em plenárias, grupos da sociedade civil vão apontar o que é fundamental para o país. E as reuniões já começaram nesta quinta-feira em Salvador. Depois, vão ocorrer em todas as capitais. Estarmos juntos e buscarmos novos projetos para os nossos povos. As classes que representamos. E fazer com que eles não dependam hoje só de benefício social. Além das plenárias, também serão feitos fóruns interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diversos setores. E o cidadão comum que quer participar pode acessar a plataforma Brasil Participativo. Na página, é possível escolher três programas prioritários, em um conjunto de 20 grandes programas do governo federal. O cidadão também pode apresentar três propostas e votar em outras três. Essa plataforma será a maior participação social digital da história do nosso país. Em julho e agosto, as propostas e programas mais votados serão analisados pelo governo federal. Em seguida, vão constar num projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. O texto deve ser votado ainda neste ano, para ser colocado em prática a partir do ano que vem. A nossa LDO e o nosso orçamento brasileiro, esse cobertor tão curto que não dá conta de atender todo mundo, esse cobertor vai cobrir as prioridades determinadas pelo povo. A novidade é que pela primeira vez a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. Para participar das plenárias, as inscrições podem ser feitas antecipadamente na página da Secretaria-Geral da Presidência, no endereço que aparece aí na sua tela ou presencialmente antes do início de cada encontro. Já o cidadão que quer participar deve acessar a página brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Qualquer pessoa com cadastro no gov.br poderá fazer e eleger propostas. O prazo para a participação termina no dia 10 de julho.